Olá, estamos iniciando mais um retrato público. Hoje o tema vai ser a igualdade racial e para contribuir com o assunto, vamos conversar com o presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Subseção Santa Maria, senhor Josimar Manuel dos Santos. Doutor Josimar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estarmos aí realizando essa conversa, esse bate-papo, né, de forma virtual, né, para assegurar aí a saúde, né, e a segurança de todos os envolvidos. Muito obrigado. Bom dia, Matheus, bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara e pelas mídias sociais. É um prazer, Matheus, novamente estar conversando contigo sobre uma temática tão cara, tão sensível e tão importante, né, principalmente nesse momento em que vivemos. nós é que agradecemos ao convite. Josimar, eu vou iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, fazendo uma pergunta bastante singela, mas que eu julgo necessária para introduzirmos a nossa conversa. Existe racismo aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil? Ou, como setores da sociedade dizem, isso é um pouco de mimimi? Matheus, o racismo, ele está presente em todas as sociedades. Ele está presente no mundo inteiro e ele ainda está presente no senso comum. Ou seja, não há como dizer que o estado do Rio Grande do Sul não existe racismo e que Santa Maria não existe racismo. O racismo, ele tem múltiplas faces, ele se apresenta de diferentes formas. Não, talvez a gente não tenha uma realidade muito presente do racismo direto, mas o racismo indireto, o racismo velado, o racismo que exclui, o racismo que segrega, o racismo que priva de oportunidades, esse racismo, sim, ele está presente. Então, infelizmente, não há como dizer que o nosso estado e Santa Maria não existe racismo. Existe racismo, sim, embora tenhamos importantes iniciativas de combate ao racismo e também de iniciativas de promoção da igualdade racial em nossa sociedade. Doutor Josimar, de que forma, né, o senhor falou assim muitas vezes que o racismo, ele não é de uma forma direta, mas de uma forma velada. Queria que de forma objetiva o senhor nos desse alguns exemplos, assim, de como ele se dá, por exemplo, aqui na sociedade de Santa Maria. Quais são os principais casos, como ele se dá, né, situações que muitas vezes vocês se deparam de frente no trabalho realizado pela Comissão da Igualdade Racial. Olha, Matheus, o racismo, ele, de forma velada, ele acontece no próprio, muitas vezes, no agir das instituições, no proceder das instituições. Quando, por exemplo, você tem privações no acesso à saúde, quando você tem ausência de oportunidades no trabalho, quando não se tem oportunidades de acesso a uma educação, uma educação de qualidade, essas são manifestações ocultas de racismo, né, muitas vezes a oportunidade do trabalho, a pessoa deixa de adquirir, né, bens, o seu próprio salário, para bens materiais e ter acesso a determinados direitos, né, que muitas vezes eles não conseguem acessar. Então, esse racismo oculto, ele também se dá no proceder de, não somente das instituições, mas também de uma forma jocosa, de uma forma em que se desconsidera, se desprestigia, se desqualifica, né, as pessoas negras, né, pelo simples fato do critério cor. Então, é um racismo que ele se mostra de uma forma velada, de uma forma oculta, em que as atitudes e as agressões, elas não se dão de forma direta. Doutor Josimar, o senhor já sofreu racismo? Sim, Matheus, é difícil tu encontrar uma pessoa negra, seja homem, mulher, adolescente, né, que não tenha sofrido racismo ou tenha sido vítima de racismo. O racismo, ele não escolhe o status social, né, ele não escolhe o lugar. Então, a gente sente muitas vezes, eu posso falar como advogado, né, dentro da própria instituição do judiciário, existem algumas atitudes que elas são racistas, que elas são preconceituosas e que elas são discriminatórias. O próprio fato, por exemplo, de tu chegar em uma comarca e estar dois ou três advogados, um do lado do outro, e somente que se pede a credencial do advogado negro, é uma manifestação de preconceito, de racismo. Ou seja, será que essa pessoa negra, esse senhor negro, é de fato advogado? Então, tu precisa sempre provar. E quando tu prova de uma vez, às vezes precisa provar duas ou três vezes. Então, essas situações, elas são comuns, né, e as pessoas negras, assim, elas têm diferentes experiências, experiências do racismo. Eu compartilho contigo, né, agora a situação enquanto advogado, mas enquanto médicos, enquanto engenheiros, enquanto outras profissões, também existem manifestações de racismo, né, em que muitas vezes as pessoas se sentem desrespeitadas, né, naquele momento. Em que depois tu vai entender, isso tudo é uma forma indireta de preconceito, né, que tem como base o critério raça, o critério cor. Doutor Josimar, o senhor falou que muitas vezes o racismo aqui no Brasil, especificamente aqui em Santa Maria, ele não tem, digamos assim, classe social. Mas seria correto ou incorreto a gente, por exemplo, estratificar o racismo? É correto, por exemplo, dizer que, mesmo que o racismo atinja todo mundo, por exemplo, se compararmos uma mulher negra e um homem negro, essa mulher negra, por conta do racismo, somado a um machismo, ela sofrerá mais racismo do que o homem negro? Dá pra fazer essa estratificação? Sem dúvida, Matheus. A gente também não quer fazer, assim, sopesar, né, quem sofre mais ou quem sofre menos. Mas, de fato, a mulher, a mulher negra, ela é muito mais vitimizada. Pelo simples fato de ser mulher, né, numa sociedade patriarcal, ainda com resquícios, né, desse patriarcalismo, né, o sexismo, o machismo. Então, a mulher, ela sofre muito mais o racismo do que o homem negro, né. Aí, se tu pegares entre um homem, homens e mulheres, né, dentre homens, os homens negros sofrem mais racismo. Mas, quando tu faz exatamente esse recorte entre homens negros e mulheres negras, as mulheres negras, elas sofrem mais racismo, né, exatamente por esse resquício ainda de uma sociedade patriarcal, do sexismo, né, que impõe, né, o lugar da mulher. Qual o lugar da mulher? Enquanto tu vê uma mulher médica, uma mulher juíza, parece que tudo está fora de foco, ou seja, as coisas não estão conforme se havia pensado como se havia estruturado. Alguma coisa, né, que não entender de muitos precisa, né, saiu dos padrões. Então, essa mulher, com certeza, ela será uma vítima mais, mais presente, né, do racismo, também em relação ao homem negro, né. Mas o racismo, ele é o mesmo, só que de formas, assim, né, diferenciadas de forma diferente. Alguns são mais, mais enfáticos, né, alguns são mais nocivos, né, do que outros. E a mulher, com certeza, ela sofre, né, esse duplo preconceito, né, muitas vezes pelo fato de ser mulher e ainda mais quando mulher negra. Doutor Josimar, o racismo é crime, né, tipificado em lei. Queria saber do senhor, assim, ó, esse crime, as pessoas que cometem crime de racismo no Brasil, de fato, elas estão sendo punidas? Ou o senhor julga que essas punições que acontecem ainda são muito brandas e deviam ser mais severas? Olha, Matheus, existem muitas demandas, né, principalmente nos últimos tempos, né, que, levadas ao judiciário, questionando exatamente a questão do racismo e de injúria racial. As decisões, muitas vezes, elas são contraditórias e elas não ajudam, não contribuem para terminar, né, com o racismo. Porque, nessas situações, tem um critério objetivo em que tu precisas comprovar que houve a intenção da ofensa, que houve a intenção racista. Então, é um elemento subjetivo que, muitas vezes, é difícil, né, de se provar. Então, fica-se mais no âmbito da injúria racial do que do próprio racismo. A injúria racial, né, ela tem uma... Ela é prescritiva e tu tem ali um determinado momento para te ingressar com uma ação. Mas, quando essas ações, elas chegam no judiciário, muitas vezes, as decisões, elas não são aquelas esperadas por quem sofreu vítima, para quem é vítima do racismo, para quem foi a vítima do racismo. Então, muitas coisas ainda precisam, né, ser amadurecidas nesse sentido, para que essas decisões também tenham coerência, né, com o próprio sofrimento da pessoa que foi vítima. Então, o que eu posso te dizer, Matheus? Precisa, sim, uma formação, né, melhor, né, não só na parte dos juízes que proferem as decisões, mas também dos advogados que fazem essas defesas para que consigam reverter essas situações que acabam, na verdade, disseminando, disseminando o entendimento de que é crime, mas que, na verdade, ele compensa. Ou seja, de uma forma jocosa, tu pode fazer racismo, porque muitos entendem, ah, não há a intenção, por quê? Porque o objetivo foi do entretenimento. Agora, para a vítima, é indiferente se foi entretenimento, se é jocoso ou se não é. O fato é que, por detrás disso, tem toda uma questão, sabe, de preconceito, de desvalorização e de desprestígio da pessoa negra. Queríamos, antes de dar sequência na entrevista, dizer que a nossa internet está um pouco oscilando, né, então, são algumas oscilações naturais numa entrevista feita de forma online. Então, a gente só queria ressaltar essa questão para o telespectador que nós acompanha. Doutor Josimar, então o senhor julga que, por exemplo, assim, vê se eu entendi um pouco a sua resposta. O senhor acredita que, por nós termos no Judiciário Brasileiro uma estrutura majoritariamente formada por pessoas brancas, não se tem essa sensibilidade ainda com as questões de racismo, com as questões raciais, é isso? Sim, Matheus, podemos dizer que sim, porque os órgãos decisórios, as instâncias superiores, elas, é claro, é nítido, elas são formadas por pessoas majoritariamente brancas. Então, por mais que se tenha essa sensibilidade, o sentimento do branco em relação ao racismo é diferente do negro que sofre o racismo, né, então, são coisas, assim, que acabam propagando e disseminando, né, esse entendimento de que o racismo, ele existe, ele é crime, mas que, na verdade, a punição, ela ocorre de uma forma branca. Então, se ocorre de uma forma branca, ela, eu posso dar sequência, né, a esses atos que o máximo que vai acontecer é uma detenção, é eu pagar uma multa e isso, né, acaba sendo como uma forma até de incentivar, né, o crime do racismo. Doutor Josimar, entrando agora na questão da comissão a qual o senhor preside, né, a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB, Qual o papel da comissão aqui em Santa Maria? Bem, Matheus, a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB, da subseção de Santa Maria, ela iniciou as atividades em 2019, né, então, com a finalidade de auxiliar a diretoria, né, da subseção nas matérias concernentes ao racismo e a questão racial. Bem, como informar, né, sobre direitos, estimular o estudo, o diálogo, a discussão em matérias da sua competência. E, em regime de colaboração, contribuir, né, na promoção da igualdade racial em nossa sociedade, ouvindo e priorizando as soluções pelas vias legais e também pelo diálogo, né. Então, por certo, né, algumas iniciativas mais concretas, elas fogem da nossa competência. Mas, nós não podemos, né, ficar silentes, omissos, ante a essa realidade, né, que a gente presencia de violência gratuita, de injustiças sociais, né, e outras mazelas que ocorrem em nossa sociedade. E qual é a composição da comissão? Bom, a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB de Santa Maria, ela é composta por advogados e advogadas inscritos na ordem, né, que queiram contribuir, né, que tenham interesse pela temática e que queiram contribuir, né, na mudança desse status quo, na promoção da igualdade racial e também, né, pensar estratégias, contribuir, né, nesse projeto também de mudar algumas coisas de equidade, de racial e de gênero, também na ordem dos advogados do Brasil. Então, todos aqueles advogados e advogadas que estiverem interessados com a temática e queiram contribuir com esse projeto, né, são bem-vindos semestralmente, né, são publicados editais em que os advogados, né, são convidados, né, a se inscrever, são diferentes comissões, né, criadas na OAB de Santa Maria em que o advogado escolhe aquela que ele mais, né, tem afinidade ou que queira contribuir. Já deixo aqui, né, o convite aos meus colegas advogados, os negros, negras e todos aqueles, né, sensíveis à temática, né, que queiram contribuir, né, serão bem-vindos, né, para integrar a Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Santa Maria. E essa comissão, ela se reúne periodicamente? Como é que está agora nesse período de pandemia, né? Nós temos, Matheus, antes da pandemia, nós temos encontros mensais. Um encontro por mês, né, em que a comissão se reúne, né, debate a temática e nós analisamos também algumas demandas que chegam até nós, né, deliberadas essas demandas, formulamos uma ata e depois buscamos algumas iniciativas, algumas alternativas para ajudar, né, naquela demanda. Lembrando sempre que não temos, assim, aquele, o caráter de defesa, né, não advogamos em favor de um e em favor de outro, mas sim a orientação jurídica, isso sim, sim nos compete, né. Atualmente, nesse momento da pandemia, nós temos os nossos encontros mensais, mas que eles ocorrem de forma virtual, as nossas reuniões estão ocorrendo de forma virtual. virtual. As demandas, então, são colocadas no grupo, a gente conversa, leva para a deliberação e dali, então, surgem algumas iniciativas, né, de como é que a comissão vai atuar perante aquela demanda, perante aquele caso apresentado. Temos hoje, né, os integrantes, às quais eu já estendo o meu fraterno abraço, a doutora Narazari Lemos Budin, a nossa vice-presidente, o doutor Júlio, o doutor Júlio César dos Santos, a doutora Tayane Moreira e a doutora Jennifer Oliveira. Juntamente comigo, então, integramos a comissão e estamos, né, à frente desse projeto. Doutor Josimar, o cidadão que, por exemplo, queira levar uma pauta para vocês, para ter um auxílio, digamos assim, jurídico, como ele pode entrar em contato com a comissão? Nós temos, nós temos, Matheus, uma, as nossas, as nossas mídias sociais, né, então, pode mandar uma mensagem pelo Facebook, também tem o telefone da própria Ordem dos Advogados do Brasil, e também temos um e-mail específico da Comissão Especial da Igualdade Racial, né, que é ceir.sma.org.br, né, então, pode deixar a sua demanda, né, que nós vamos, nós vamos responder, nós vamos deliberar, e nós vamos encontrar a melhor forma de orientar, né, para buscar, se for o caso, buscar as vias legais, né, sugerir uma orientação, uma consulta junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, ou se for um caso mais específico que envolve uma coletividade, né, a gente também pode deliberar, né, no sentido de buscar algumas informações junto aos órgãos e autoridades públicas, né, sempre, é claro, com o respaldo da diretoria, né, da nossa subsessão. Doutor Jocimar, a comissão, ela tem, digamos assim, um mapeamento estatístico feito por ela, ou então, é feita por outro órgão, de repente o IBGE tem essa estratificação. Quantos negros e pardos autodeclarados tem aqui em Santa Maria hoje, atualmente? Matheus, nós, enquanto comissão, nós não temos, nós não temos esse dado, né, até a nossa ideia é criar um grupo de trabalho exatamente para conhecer melhor essa realidade. Como nós iniciamos no ano passado, o nosso objetivo principal agora é buscar, sabe, estreitamento com os movimentos sociais, buscar conhecer a nossa realidade, né, e para, então, começar a buscar essas informações e, a partir delas, também, né, buscar alternativas de soluções, de políticas públicas, né, inclusive, né, junto e apoiando os movimentos sociais locais. Mas, é preciso, preciso também destacar, Matheus, que essa preocupação com a equidade racial, né, nós também temos essa preocupação dentro da própria ordem dos advogados do Brasil. Então, algumas políticas institucionais também já estão sendo implementadas visando, né, essa promoção da equidade racial e de gênero na ordem dos advogados. Então, a gente tem, por exemplo, a título exemplificativo, o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, nós temos uma proposição recente do conselheiro federal, o doutor André Luiz de Souza Costa, que ele propõe a reserva de 30% dos cargos dos órgãos da ordem dos advogados para advogados e advogadas negras, né, inúmeros outros eventos, assim, também são realizados, assim como essas palestras, as lives, as conferências e congressos, né, já ocuparam e têm ocupado, né, também a agenda da OAB do Rio Grande do Sul em relação à temática do racismo. Só para a título de informação, em 25 de agosto agora, nós tivemos a primeira conferência estadual pela igualdade racial da OAB do Rio Grande do Sul, com a participação de todos os presidentes das comissões especiais da igualdade racial, das subseções do Estado, já temos no Estado, Matheus, indo para 10 comissões, 10, 11 comissões da igualdade racial nas subseções do Estado do Rio Grande do Sul. Tem muito caminho ainda para ser feito, né, mas em parceria com a, assim, a comissão especial da igualdade racial da seccional, né, nós estamos buscando ampliar, né, essas comissões, né, para buscarmos, assim, uma atuação conjunta, para trabalharmos também dentro da OAB, melhorarmos a questão da promoção da igualdade racial. Tivemos também a conferência no dia 28 de setembro, agora, a conferência da igualdade racial da região sul, em que envolveram as seccionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná, né, estamos agendados também, junto com essas comissões, com todas as comissões nacionais e das subseções, né, a primeira conferência nacional de promoção da igualdade racial. Então, essas são iniciativas, né, que certamente elas vão contribuir para tornar também a OAB mais plural, mais democrática e também mais representativa, né, como a gente sempre, sempre diz, né, o combate ao racismo, a discriminação e o preconceito, ele deve ser um claro compromisso de toda a sociedade, indivíduos, instituições públicas e privadas, assim como a OAB. e em Santa Maria, né, através da Comissão Especial da Igualdade Racial, a OAB também foi uma das instituições atuantes na consolidação do COMPIR. Também, né, levamos três projetos, apresentamos e deixamos, né. Doutor Josimar, eu queria, eu queria entrar nessa questão com o senhor do COMPIR, né, a OAB participou ativamente, como outras entidades, né, das reuniões mediadas pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Câmara, que criou uma subcomissão, né, de Igualdade Racial para debater a Constituição de fato e de direito do COMPIR, que era um conselho que existia de direito, mas não existia de fato, não estava se reunindo, né. O COMPIR, digamos assim, saiu do papel, né, e começou a funcionar de fato algumas semanas, algum mês. Queria saber, assim, como é que está funcionando o COMPIR e por que a OAB, que ainda não tem uma cadeira no COMPIR, por que que vocês têm esse desejo e veem essa importância de participar, de ter um assento, né, de fato, nesse conselho? Bem, Matheus, eu gostaria de deixar registrado, assim, a imensa alegria, né, de ter participado desse processo de consolidação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial do Município de Santa Maria. Como tu dissesse, a convite do, então, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foi encaminhado um ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil, em que o muito digníssimo presidente, o doutor Pérez, me designou para integrar essa comissão especial, né, para análise da documentação dos interessados da sociedade civil para integrar o Conselho. Então, nessa comissão, a gente analisou os documentos, as pessoas que estariam aptas, né, estavam aptas a integrar o Conselho. Agora, o COMPIR, como eu posso dizer, ele é de extrema importância, de extrema importância para a promoção da igualdade racial aqui em Santa Maria. E, como eu já havia dito também, eu tenho a firme convicção de que será um divisor de águas, né, nessa matéria. A importância, Matheus, nós levamos um projeto, um projeto de lei exatamente para tratar o melhoramento da lei que cria o ConPIR. Porque nós entendemos que no rol das entidades da sociedade civil, né, outras entidades podem fazer parte do ConPIR. Nós estamos peitando uma cadeira para a Ordem dos Advogados do Brasil, mas também outras instituições, outras entidades poderão fazer parte do ConPIR. E isso dependerá, é claro, de uma audiência pública, de uma conversa agora com os próprios conselheiros, né, do ConPIR. Mas eu acredito que é de suma importância, sim, a Ordem dos Advogados estar presente no Conselho, no ConPIR, porque essa é uma temática que ela demanda o envolvimento de toda a sociedade. E a OAB, ela tem essa preocupação de contribuir, de pensar, de promover políticas públicas, né, que promovam esse melhoramento, né, na questão racial no município de Santa Maria. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um protagonismo nessa defesa dos princípios democráticos, né, das liberdades e dos direitos básicos. Então, nesse sentido, que eu acho importante a Ordem dos Advogados do Brasil ter um assento, ter uma cadeira no ConPIR, porque, inclusive, nós temos também advogados e advogadas negras, né, que estão aptos a contribuir, né, com esse propósito de promoção da igualdade racial. Doutor Josimar, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer. além dessa legislação, digamos assim, de alteração da lei do ConPIR e inclusão, né, da OAB como membro, né, efetivo do Conselho, vocês entregaram mais uma ou duas legislações, né, para a Comissão de Direitos Humanos, né, do que que trata essas legislações? Na verdade, Matheus, são iniciativas que foram pensadas, né, pela Comissão Especial da Igualdade Racial para melhorar algumas legislações municipais ou criar outras, né, que efetivamente pudessem contribuir, né, com esse propósito que a própria Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Legislativo tem, né, e tem demonstrado ao longo desses últimos tempos. O outro projeto, ele se refere à alteração da lei, acrescentar, né, artigos na Lei 5626 de 2012. Essa lei, ela regulamenta dispositivos de estágios nos órgãos da administração direta e indireta do município de Santa Maria. Então, o que que nós propomos, né, com esse projeto de lei, né, é criar, estabelecer um percentual de 20% de vagas para candidatos, estudantes negros e negras, né, nos concursos de estágios da administração direta e indireta do município de Santa Maria, os 10% de vagas para estudantes indígenas e também para que haja uma, de uma forma, para que seja explicitado aqueles 10% de vaga para a pessoa com deficiência, né, porque nós temos aí, Matheus, por exemplo, né, eu vou, eu vou referir aqui, né, na lei dos estágios do âmbito federal, que é a lei 11.788 de 2018, né, essa lei está regulamentada pelo decreto federal 9.427 de 2018 e que ele reserva o percentual de 30% de vagas, né, na administração pública direta, autárquica e fundacional para estudantes negros e negras. No âmbito estadual, o decreto 49.727 de 2012, né, que vai regulamentar essa lei federal, ele somente dispõe o percentual, reserva 10% de vagas para estudantes com deficiência. Ele não reserva nenhum percentual de vagas para estudantes negros. E no âmbito municipal, a lei 5.626 de 2012, ela faz referência aos 10% de vagas para o estudante com deficiência, mas ela nada diz sobre o percentual de vagas de estágio para os estudantes negros e indígenas, né, então, essa preocupação é mais para criar, sim, oportunidades, porque a gente sabe que esse é um momento crucial na vida do estudante, né, em que se ele tem uma formação já adequada, lá na frente ele vai conseguir melhores oportunidades de trabalho, né, um salário melhor, né, e isso também, né, para resgatar essa situação, né, essa contribuição que há décadas, né, também, o IBGE já tem demonstrado que os estudantes negros e negras, né, as oportunidades são mais escassas, principalmente, né, quando se tem o acesso ao ensino de qualidade, depois a um déficit de oportunidade no mundo do trabalho. Uma outra, um outro projeto de lei que nós apresentamos, Matheus, ele se refere, ele tem mais uma preocupação de conscientização, é claro que ele precisa, assim, de um debate público, né, amplo, né, com, no, nesses ambientes, né, de públicos e privados de atendimento ao público, né, de cartazes informativos que a prática de racismo constitui crime. E nesse mesmo cartaz, então, que seja especificado, né, telefones específicos e locais onde essas pessoas possam buscar ajuda, né, para atender a esses casos, né, em que elas são vítimas de racismo, de preconceito, ou de discriminação racial. Então, basicamente, são esses projetos que a gente buscou contribuir, né, para a promoção da igualdade, né, junto à Câmara de Vereadores. Doutor Josimar, esses projetos, né, fazendo uma correção, eu tinha falado em legislação, na realidade, são projetos de lei que a Comissão Especial está encaminhando. Esses projetos haviam sido apresentados para a subcomissão, né, de direitos humanos e depois havia um compromisso da OAB encaminhar esses projetos para o COMPIR, para eles serem debatidos no COMPIR. Já foi feito isso? Já foi encaminhado esses projetos para o COMPIR? Não, Matheus, a questão é a seguinte, nós apresentamos os projetos à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, né, do Legislativo. Esses projetos, eles foram designados, então, para a Comissão Especial constituída, né, especialmente para cuidar dessa temática, que estava cuidando a temática do COMPIR e também em paralelo ao Teatro 13 de Maio. Então, após, né, a análise, né, essa discussão, o relatório dessa Comissão Especial, será levado novamente para a Comissão de Direitos Humanos para que seja apresentado um delineamento, né, a tudo isso, uma conclusão, né, em relação a esses projetos, de como é que ele será, que ele será apresentado, né. A ideia nossa é que esses projetos fossem apresentados, esses projetos de lei fossem apresentados pela própria Comissão de Direitos Humanos, né, mas é claro, ele precisa também, né, havendo a necessidade de ser debatido com a sociedade, com o próprio Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, porque a gente trouxe algumas, algumas ideias, mas pode ser que outras coisas possam surgir que, né, que seja conveniente incorporar essa lei. Então, são contribuições, assim, né, que a gente julgou interessante para contribuir nesse propósito, né, Matheus? Doutor Josimar, infelizmente, né, estamos chegando ao final do programa, gostaríamos dele agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, viu, gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto